O sorvete de Versalhes foi lançado em um evento reservado a amigos, jornalistas e familiares da escritora beltronense Sara Bevilacqua. Sara, que também é jornalista, é uma apaixonada por viagens e livros e já viveu a experiência de morar em outro país em 2006, quando fez um intercâmbio no Canadá. A experiência mudou sua vida e isso a inspirou ao livro. E eu sempre quis escrever mais ou menos os sentimentos que eu tive nessa experiência. Então eu resolvi escrever uma ficção, é um romance, sobre uma personagem que vai fazer intercâmbio também. O romance de 400 páginas conta a história de Nina, personagem brasileira que muda para Amsterdã e enfrenta as dificuldades e desafios de estar em outro país por um ano. É um livro que as mulheres vão se identificar mais e é sobre as inseguranças delas, sobre como a brasileira é tratada, as perguntas que fazem para os brasileiros, mas é leve, é engraçado e eu espero que as pessoas gostem. O sorvete de Versalhes está disponível nas livrarias beltronenses e pela internet em e-book na Amazon. O sorvete de Versalhes está disponível nas livrarias beltronenses e pela internet em e-book na Amazon.